O fim das coligações partidárias proporcionais para as eleições do próximo ano poderá deixar pelo menos 10 partidos, no mínimo, sem representação nas câmaras municipais do interior cearés. Isto porque muitos deles terão dificuldades de fazer uma chapa própria para disputar as vagas de vereador. Outros porque estão sendo engolidos pelas maiores agremiações, sobretudo as que têm a cobertura dos governos estadual e municipal de Fortaleza. Além disso, tem o fato da exigência maior da justiça eleitoral com relação ao número de candidatas mulheres. Esses 30% exigido pela legislação inibe a muitos dos partidos ter uma chapa completa. O percentual de 30% é em relação ao número total de candidatos. Por exemplo, se um partido apresentar uma chapa com apenas 15 nomes, cinco deles terão que ser de mulher. As mulheres, geralmente, não somam muitos votos. E a expectativa desta eleição é para os candidatos que tenham maior número de votos. porque, ao final, é uma eleição majoritária para a disputa de vereadores.